B.J. Noss Hoje ela me trata tipo já num gay Liguei pro meu pai, não sei o que fazer Me dói muito, mas eu amo essa mulher Essa mulher O meu pai me disse, filho, tens que ver Mulher não foi feita pra lhe perceber Liga tudo, mas não pensa em receber Em receber A meu tudo, sou tua lidar Pra me preocupar Será que esse casamento certo um dia vai dar Continua a me dedicar Só pra lhe agradar Casamento de tensas, eu sei que um dia vai passar Assim vamos para onde? Vamos para onde? Para, para, para Assim vamos para onde? Vamos para onde? Madrugada, pensa na vida Pensar no que ela seria Se eu escolhesse a tua amiga Talvez mais feliz hoje seria Compreensão não tem Reclamar pra quê? Sei que ela não vai entender Mas eu amo essa mulher Mas eu amo essa mulher A meu tudo, sou tua lidar Só pra lhe dar Casamento de tensas, eu sei que um dia vai passar Assim vamos para onde? Vamos para onde? Para, para, para Vamos para onde? Assim vamos para onde? Eu amo essa mulher É muitoissima Então vai Ai queira zeigen que sim Risos Obrigado.